Oi gente, infelizmente o ano não terminou legal para um ex-humorista da TV Globo. Após agredir a própria mãe em Ribeirão Preto, São Paulo, na manhã desse sábado 31, o comediante Felipe Pontes foi preso sob suspeita de agressão. O distrito policial da cidade confirmou a informação. O comediante entrou na casa alterado sobre efeito de álcool e intimou a mãe após uma longa discussão. Segundo o boletim de ocorrência, ele a chamou de palavras de baixo calão enquanto cochilava. O irmão de Felipe manifestou sua confusão e conseguiu imobilizar Pontes. Até a chegada da polícia militar, ele foi levado até a delegacia. Já na delegacia, o humorista chorou e infelizmente urinou nas calças na frente do policial. Essas são as primeiras informações e Felipe deve romper, curtir o Réveillon atrás das grades. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, tchau tchau.